DbCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Meu nome é Walter e sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil em Casa Branca, São Paulo. E vamos falar um pouco sobre os efeitos e perspectivas de clima para a safra 21-22. Conforme explicamos em nosso último podcast de clima, os efeitos do Laninha ocasionam a redução das chuvas, temperaturas elevadas e clima seco nas regiões sul e sudeste do Brasil. Nas regiões norte e parte norte do nordeste, ocorre a elevação do volume e frequência das chuvas durante o verão. E isso está sendo evidenciado nos últimos dias. O clima segue afetando as lavouras de verão e pastagens no oeste da região sul do Brasil e sul do Mato Grosso do Sul. Na parte norte do Mato Grosso e parte do Mato Piba, o excesso de chuvas segue ocasionando o alongamento do ciclo das culturas, dificultando também o manejo e colheita, o que também gera perdas de produtividade e qualidade dos grãos. Esses fatos reforçam a necessidade de acompanhamento constante das previsões climáticas para a decisão do plantio, planejamento do manejo e colheita, e reforça a necessidade indispensável da adoção de mitigadores, como seguro agrícola e proagro. Para auxiliar no planejamento das atividades do dia a dia e mitigar riscos através de dados mais precisos do microclima, o Banco do Brasil firmou uma parceria com a Agitec Fio de Prova, oferecendo para você, produtor rural, uma solução inovadora. A evolução da estação meteorológica, sem manutenção, sem copinho e 100% brasileira. Ela é composta por um equipamento portátil que mede as condições de umidade e temperatura do solo em tempo real e uma plataforma digital de gestão que oferece informações que auxiliam na otimização de suas operações e na superação dos desafios dos eventos climáticos. As análises apresentadas pela Fio de Pro, além das condições passadas e atuais do clima, da planta e do solo, ainda apresenta alerta de eventos climáticos extremos e acompanhamento do cultivo através das imagens de satélite, podendo identificar áreas com vegetação deficiente e risco de doenças. Através das informações de umidade e temperatura do solo em tempo real da Fio de Pro, você, produtor, poderá conferir se a terra está pronta para o plantio ou para a colheita, programando a operação no campo de forma mais assertiva. E o melhor de tudo, a assinatura dessa solução pode ser financiada pelas linhas de custeio e CTR do Banco do Brasil. Para saber mais sobre essa e outras soluções disponibilizadas pelo Banco do Brasil e seus parceiros, acesse www.fieldpro.com.br. Conte sempre com a assessorinha com negócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. E até a próxima! Banco do Brasil Para tudo que o agro imaginar